Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Certa vez Narada Muni conheceu um homem da casa e ficou pregando para ele sobre o valor de cantar os nomes de irama. Mas esse homem disse, como todos nós, pessoas do mundo moderno. É bom cantar, Narada, mas você sabe que estou tão ocupado que não tenho tempo. Tenho tantos deveres a cumprir todos os dias. Preciso trabalhar, cuidar da minha esposa, filhos, tantos deveres. Eu acho que não é a hora de ficar cantando. E Narada perguntou, há pouco tempo livre no seu dia todo agitado? Não sei, só tenho tempo livre quando estou sentado no banheiro. Lá eu tenho alguns minutos livres sem perturbações. Maravilhoso! Então, comece a cantar o santo nome de irama quando estiver no banheiro. E alegremente, Narada foi embora. Então, esse homem começou a se ocupar em cantar o nome de irama quando estava no banheiro. E todos os dias ele se ocupava nessa atividade. Quando ia no banheiro, começava a cantar os nomes de irama. Ao ouvir a intensidade do cantar do nome do seu mestre, Hanuman começou a pesquisar quem estava cantando os nomes de seu mestre com tanta devoção. Finalmente, Hanuman encontrou esse homem cantando Rama, 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 enquanto estava sentado no vaso. Ao ver isso, Hanuman ficou muito zangado. Ele pensou quem esse homem pensa que é cantando tão desrespeitosamente o santo nome de irama enquanto estava sentado num local tão impuro como o banheiro. Eu vou acabar com ele. Então, Hanuman começou a chutar o homem com suas patas. Mas não conseguia encostar nele nem um milímetro. Hanuman começou a fazer isso de uma forma muito mais forte, mas não teve sucesso. E então ele pensou, eu sou a pessoa mais poderosa do universo, mas não consigo nem mesmo tocar esse homem. O que está acontecendo? Então, Narada apareceu ali. E ele perguntou a Hanuman, o que está acontecendo? E Hanuman respondeu, tento chutar esse homem que canta o nome de meu mestre dentro do banheiro, mas não consigo fazer nada com ele. Ajude-me. E Narada respondeu, meu caro Hanuman, Quando alguém está cantando o santo nome do senhor ama, ele está pessoalmente se associando com ele. O senhor e seu santo nome não são diferentes. Então, quem pode machucar aquela pessoa que está cantando? Porque ele está muito ocupado com sua vida e seu único local em que ele pode cantar. O santo nome não pode ser contaminado nem mesmo sendo cantado num local impuro, como o banheiro. Felizmente, o homem, ao observar toda aquela conversa e ver a potência do nome de rama, a partir daí, começou a cantar os santos nomes de rama de forma mais meditativa. E Hanuman ficou muito feliz ao ver a potência do nome de rama, e como o senhor ama, protege a todos que cantam seu santo nome. Mesmo que tenha uma consciência ainda um pouco materialista, ou esteja ocupado em tais atividades, que o único tempo que ele tem para cantar o seu santo nome seja num banheiro. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto